Olá, meus amigos e amigas do canal da Classe de Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje apresento a vocês este belíssimo sedã, um veículo que combina tecnologia, conforto e bom desempenho. Estamos falando de um Volkswagen Virtus na versão Highline 1.0 TSI, motor de 128 cavalos, motor turbo. Ele é completo de série, até que a versão mais equipada vem com sensores de estacionamentos traseiros, frontais também. Também inclui câmera de ré, rodas de liga leve, aro 16, perfil do pneu 205-55. Você que busca conforto para suas viagens, para o seu dia-a-dia, aqui uma excelente opção. Equipado também com retrovisores com indicadores de seta. Ele traz na parte frontal um acabamento bem imponente, um excelente design. Tem faróis com refletores duplos, possui os faróis de neblina, a chave estilo canivete, com alarme e abertura do porta-malas. Uma olhada nos pneus, aqui que compõe a parte dianteira. Lembrando que é um Virtus ano 2018, na versão Highline. Internamente acabamento revestido em tecido, equipado com vidros elétricos nas quatro portas, retrovisores elétricos, bloqueadores de vidro. Aqui o travamento central das portas, é um carro que traz um ótimo design, painel bem funcional. Os bancos também personalizados, revestido em tecido. Cintos de três pontos para todos os ocupantes, encostos de cabeça também para todos os ocupantes. Tem airbags frontais, airbags laterais, acendimento automático dos faróis, ajuste do volante, ajuste do banco do motorista. Tapetes personalizados, aqui designando o modelo. Uma olhada no painel, já tem um painel digital, partida aqui pelo start-stop. Direção elétrica, o volante é multifuncional. Lá da esquerda você tem os comandos do piloto automático. Lá do direito os controles de som com computador de bordo. Você tem aqui alguns opcionais, a quilometragem está na tela, meus amigos. Consegue espelhar a navegação, por exemplo. Questões de áudio, status do veículo. Carro bem completo. Também possui os paddle shifts. Os famosos câmbios borboleta. Aliado ao câmbio automático, com trocas sequenciais também na própria manopla. Modo esporte. Aqui o sensor de estacionamento. Ar-condicionado digital dual zone. Também aqui equipado com a central multimídia com espelhamento. Central multimídia de última geração. Vamos aqui ao menu. Você tem também informações do veículo. Informações de trânsito. Kit navegação. Conexão Apple CarPlay. Android Auto. Multimídia extremamente dinâmica para o seu dia a dia. Meus amigos, esse veículo está sendo anunciado em nossa modalidade direct. É um sistema de facilitador de negócios entre particulares. Para você que tem um modelo para troca, queira financiar ou enviar uma proposta, entre em contato. Telefone 19 3243-6665. Vamos aqui a parte dos passageiros. Lembrando que o veículo conta com alguns itens de assistência ao condutor, como assistência de partida em rampa. Ele freia automaticamente quando está em alguma rampa, por exemplo. Aqui as saídas de ar da parte dos passageiros. Lembrando, é um ar digital dual zone. Carro que traz um excelente espaço interno. Um bom distanciamento entre eixos, confortando bem cinco pessoas. Possui também entrada Isofix. Os bancos são rebatíveis. Você amplia ainda mais. O seu porta-malas é outro grande trunfo desse sedã. Possui controle de tração, de estabilidade. Para você que gostaria de saber mais informações, ver o preço do veículo. Nosso site está localizado aqui na parte de baixo da placa. Lá vocês serão recepcionados por um de nossos consultores. A abertura pode ser feita aqui pela chave ou na própria tampa. Dá uma olhada no espaço que ele tem a oferecer. Excelente porta-malas. Possui estepe, ferramentas em ordem. O veículo tem perícia cautelar. É um carro que vai documentado, intermediado, inteiramente pela Classify Carros. Você que procura conforto, desempenho e tecnologia. Aqui uma excelente opção. É um Volkswagen Virtus na versão Highline 1.0 TSI. Automático, ano 2018. Está vendo aqui na Classify Carros, rua Carolina Florenci. Número 410, Jardim Guanabara, Campinas. Telefone 19-3243-6665. Esta é a Classify Carros. Negociando veículos e fazendo amigos. Vem para a loja, vem! Negociando. Negociando e fazendo amigos.